Oi pessoal, tudo bom? Se você é novo aqui no canal, eu sou a Bárbara da Cativa e hoje eu vou mostrar pra vocês os meus looks da última semana. Bom pessoal, vocês já sabem, já conhecem. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like pra eu saber e comenta abaixo qual foi o seu look preferido. Se inscreve no canal e ativa as ativações pra não perder nada. E vamos aos looks. Oi gente, look do dia é bem princess, pra ir no shopping com as minhas amigas. Na verdade é um dos looks que eu coloquei como opção de look pra festa de final de ano e tal, pra Natal. Como eu acabei não usando, eu tô usando agora. Essa camisa é muito antiga de uma marca que chama Lulu, não sei se existe. Os grampinhos são da The Beauty Box, o brinco eu comprei no centro. O short é da Rachuelo também, de umas duas coleções passadas, que eu mandei apertar e tal, comentei com vocês. A bolsa é da Gucci e o sapato. Na verdade eu ia colocar aquela minha sandália branca, inclusive acho que ainda vou, aquela de sempre. Só que ela tá no carro, e como eu queria gravar antes e depois vou no carro e não vou voltar, eu tô indo com ela e também fica bonitinho e tal, e se eu esquecer de trocar e se não tiver no carro, que eu acho que tá, espero que esteja, dá pra ir com essa também, que é essa mulha da Anacapri. Mas acho que eu vou colocar a sandália branca. Oi gente, o look do dia é pra um almoço e família. Então, é um look bem casual, confortável. Eu não sei porque eu tô muito na fase rosa, eu tô com vontade de usar só rosa, todos os dias, toda hora. Não sei o que está acontecendo. Mas pensei, rosa me deixa feliz, então assim, se uma cor pode te deixar feliz, por que não usá-la? Então eu coloquei tudo rosa. Coloquei os brincos. Tudo esse, nossa, esse brinco eu comprei em ouro preto. É tipo pedra mesmo. Eu acho linda a cor dele. Ai, parece que tá saindo. Essa blusinha é da Zara, também super antiga. Short também. O short não é tão antigo, mas também é da Zara. E coloquei meu All Star Flatform rosa. A única coisa é que ele é grande, aquela velha história. Tipo, esse daqui é 36, é que os modelos são diferentes. Esse é 36, é gigante. Eu comprei aquele no 35, ficou pequeno. Então assim, digamos que eu não dou sorte com All Star. Mas, eu achei lindo, acabei colocando o mesmo assim. Como eu não vou andar muito, eu vou assim mesmo. Se eu fosse andar muito, eu tô querendo tentar o truque do algodão. Mas ainda não tive essa vontade toda. Então, é isso. Achei bem fofo, casual. Eu ia colocar um cintinho rosa, mas... Tô com preguiça. Ai, gente, acabei colocando o cinto. Achei que ficou melhor. Tipo, um toquezinho, mas achei que ficou fofo. Ele tava já meio largo também, o short. E achei que ficou mais bonitinho. O cinto também tá largo, mas tudo bem. Dá pra dar aquele nozinho, mas... Por enquanto, eu vou deixar assim. Ele é da Forever 21. 50 tons de rosa num look. Bom dia, gente. Começando a semana com o look fitness. E agora eu tenho uma enquete pra vocês. Preciso que vocês comentem abaixo. Agora que eu tô nessa fase... Agora eu tô fit. Que eu tô indo mais na academia e tal. Vocês querem que eu mostre os meus looks de academia? Ou não? Tipo, relaxa. Eu não sei nada a ver. De qualquer forma, eu vou mostrar hoje que eu tô mais arrumadinha. Na verdade, ainda vou colocar uma camiseta. Porque... Não sei. Depende. Se a academia tiver muito de boa, eu fico só de top. Quando eu treino só em casa... Quando eu treino em casa sozinha, eu fico só de top, né? Mas quando eu tô indo pra academia, eu vou colocar. Mas eu acho que o look fica mais bonito assim. Eu tô com dois tops. Um preto básico e esse branco da Adidas. Aquela calça... Da Trek. E o tênis. O NMD da Adidas, que eu amo também. Que eu acho ele muito lindo. Mas pra correr não dá. Porque ele machuca um pouco atrás. Mas pra treinar é de boa. E eu vou colocar uma camiseta preta básica. Essa daqui. Por cima. Gente, look do dia voando. Porque eu tô atrasada. Mas era agora ou nunca. Eu tô indo fazer umas fotos. E eu coloquei um look super básico. Porque na verdade a gente vai usar o short e o tênis pras fotos. Que vai ser de uma coleção de bores. Não liguem a bagunça. E vocês sabem. Essas coisas estão separadas pra doar e tal. Aí eu coloquei meu tênis. Dourado. Da Joutos. Que faz mil anos que eu não uso. E vai ser de bores de carnaval, né? Eu falei. Ah, vou aproveitar. E ele é muito lindo. Aí o shortinho da Zara. Eu coloquei a camiseta da Zara também. Que tava muito grande. Eu dei uma amarradinha. E eu achei que ficou tão fofo. Que eu falei. Cara, isso vale ser um look. O resto eu tô bem básica. Porque vou colocar lá, né? Os acessórios. Acho que a gente vai fazer cabelo e tal. Então é isso. Mas eu gostei. Aquele pretinho que não tem erro. Pro carnaval eu iria total, assim. Talvez não de dia. Por causa do calor. Mas um look total de uma cor. E aí você coloca o charme no tênis. Ou numa coisa, assim, mais chamativa. Bom, gente. Mais um lookinho fitness. Que eu estou me achando fofa. Quero mostrar. Eu tô muito nessa vibe, assim. Tipo, a semana eu fiz coisas, trabalhos e tal. Mas coisas que eu usei em outras roupas. Então acabava não sendo meu look do dia. E eu ia pro lugar, assim, de camisetão, sabe? Então essa é a hora que eu tô mais arrumadinha. Nessa semana. É, coloquei um conjuntinho marinho. Como eu vou... Normalmente pra correr, eu odeio usar essas coisas. Porque fica subindo e tal. Incomoda. Mas como eu vou fazer treino na academia. Coloquei esse shortinho saia. Ele é da Adidas. É bem tenista, né? Eu amo que ele tem esse movimento. Bem fofo. A camisetinha é da Caju Brasil. Mas é cara a história. Tudo muito velho, muito antigo. O top da Timoré. Que é uma loja daqui de Rio Preto. E eu coloquei o top rosa porque eu quis pôr o tênis rosa. E como o resto era tudo marinho. Eu coloquei assim pra dar um toque de cor diferente. E é isso. Aí, gente. Eu caí hoje na escada. Bati minha perna. E meu braço. Tá doendo. Mas eu vou treinar mesmo assim. Como é treino de braço. Eu acho que não vai influenciar. Bom, gente. O look do dia é pra ir no cinema. Faz um tempinho já que eu não vou no cinema. Mas vocês sabem. Eu sempre vou super encapotado. Eu sempre levo tipo cobertas. Mas tá bem calor. Não precisa disso. Mas eu crio um look muito confortável. Então eu coloquei uma camisetinha. Coloquei essa da Mojave. Que é da Star Wars. Que eu acho muito, muito linda. É bem antiguinha já. Com essa calça da Zara também. Que é praticamente uma legging. Só é, na verdade, uma calça de montaria, né? Que é aquele tecido mais grossinho. E eu tava louca pra fazer um look de sair. Entre aspas. Com o meu tênis novo. Com o ultra bust. Porque ele é muito confortável. E eu tô toda dolorida. Com o pé doendo. Com tudo doendo. Óbvio, eu poderia ir com esse. Que é meu clássico de sempre. Mas eu queria fazer uma coisa diferente. E colocar esse. Mas qualquer um ficaria ótimo. E eu amo o look, assim, todo preto. E eu vou levar a jaquetinha jeans. Pra não passar frio. Essa é da Hachuelo. Muito antiga também. E eu acho legal esse estilo. Mais street, sabe? Boyfriend. E é isso. Eu quero muito comprar uma calça jeans de cintura alta preta. Tá na minha wishlist agora pro inverno. Porque assim, minhas calças jeans nenhuma tá servindo. Então, na verdade, eu preciso de uma preta e uma jeans normal. Que eu não tô com muitas opções. Mas essa é super confortável. Eu tenho ela há anos e eu amo. Sempre que eu vou viajar com ela, eu vou com ela. E é isso. O meu óculos, vocês sempre perguntam também. Esse é da Ray-Ban. Então, eu já vou falar antes que perguntem. Bom, pessoal. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de comentar abaixo qual foi o seu look preferido. Deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações pra não perder nada. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau.